Uma carreta atingiu um poste na entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição. O acidente foi na manhã desta quinta-feira. Uma equipe da EDP precisou fazer a troca da estrutura. Veja só. O caminhão seguia pela rua Pedro Machado quando o motorista tentou fazer a curva e acabou atingindo um poste. A estrutura só não caiu porque ficou apoiada em cima do baú da carreta. Ele veio de cá, ele não conseguiu fazer. Isso quando ele voltou para trás e veio de novo, ele encostou aqui no poste. O poste já está meio trincado, aí o poste caiu por cima do caminhão. O acidente foi por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, logo na entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição. Uma equipe da EDP foi até o local, retirou o poste e o motorista seguiu para entregar a carga nesta distribuidora de alimentos no mesmo bairro. Mas ele quase provocou outro acidente. Ao tentar entrar no pátio da empresa, a carreta bateu na lateral do portão. Após algumas tentativas, ele conseguiu manobrar o veículo. O condutor não quis gravar a entrevista, mas contou à nossa equipe que saiu do Paraná para entregar uma carga de frango congelado na distribuidora. Segundo moradores, normalmente os caminhões que realizam entregas na empresa não costumam passar pela rua Pedro Machado, que é muito estreita. Sempre tem que vir de lá para cá, né? Só que ele veio daqui para cá e não conseguiu fazer o contorno, aí aconteceu isso aí. Um técnico da EDP explicou que os fios do poste eram de internet e de uma luminária. Se fossem fios da rede de alta tensão, o acidente poderia ter resultado em uma tragédia. Ah, pô, eu só ensino a carreta, né? Ensino a carreta da carreta. Se bate na gabina, até poderia machucar até o motorista também, né? Pois é, como você viu aí, durante a tarde o poste foi substituído pela EDP.